E aí você pode opinar, eu não sei se você joga aqui, né? Pô, deixa eu botar essa leve. Fácil não é, cara, tipo... São duas realidades diferentes. Fácil, easy? Não, os meus estão comentando aqui que jogar de mouse e teclado... Vamos lá, vai. É diferente, cara. Fecha tudo aí. Alguém viu o seu mapa do desnapa? Não vi não. Ó, difícil, difícil. Não é não, mas tem que ser treino, viu? Não, é. Tipo, demora a adaptação, não é, não é easy, mano. É. O jogo é muito mais rápido. Vamos lá, vamos pra final. Tem cara atrás. Tô lendo, tá lendo, tá lendo. Tô lendo, tá lendo, tá lendo. Boa que nada ali do Matheus, hein? Boa. A gente tá na tela do Ghost, tá, galera? Break, break, break. A gente vai fazer uma partida em cada. Quebrar a ganada, o time derruchou. Deixei ele aí num bagulho. Valeu, valeu, valeu. Abriu 3x0 ali o time do Rafa. Na tua frente, três caras. Três caras na tua frente, esse, tu vê? Tem um à sua direita, Pira. É, a gente deixa o pitch. Boa, levou um, ótimo. Bora, bora, deixa tudo com o Ghost ali. Goste tá na situação de 1v1 ali. Pegar munição aqui, peraí. Morreu pro Terno. Terno, a gente dá o Ghost ali. Galera, não vou conseguir falar no chat. Merda, velho, Terno pegou. Boa, Terno levou, levou o Ghost. Calma, calma, calma. Fica junto, relaxa, relaxa, relaxa. Oh, porra, não tira. Peraí, Nath. Relaxa. Tomei, Tomei, Tomei. Ah, tomei. Tomei 2x2. E aí, Geu? Jogaram bem lá, hein, Geu. Parabéns, mano. Rafa tá 1, velho. Rafa levou o Ghost, X1. Relaxa, relaxa, calma. 7x1, hein, galera. Isso lembra o quê? Brasil e Alemanha. Bora lá, bora lá. Rafa levou o Knight, 8x1, galera. Bora B, bora B. Flacar inesperado pra um começo de partida. 2 Dark, 2 Dark, Materno, Materno Dark. Rafa, foi... Boa, Zé, Blink. A galera curte ouvir a call também dos caras, entendeu? Não é todo mundo que só quer ouvir a Wizzy e a Gameplay. Galera quer ouvir a call do Ghost lá, do time dos caras, então. O tempo que eles perdem pra mirar na granada é o tempo perfeito pro time do Mateus avançando o rush, né? Exato. Puxa, vai levar o segundo, vai levar o segundo. Levou o Rafa. Boa, o Knight levou o Rafa. Puxa, avança. O Piran já tá do outro lado marcando, já, gente. Tove o 2Z, velho. Tove o 2Z. Puxa, marcou fora aqui, granador. Daí por cima aqui, velho, fazer o radar. Aparece a voz do Skilla do Knight, cara. Tinha o 1000 rushar, relaxa. Tinha cara por trás, já. Puxa, tá praticamente morto, avançaram. Será que vai levar? Não levaram, gente. Tem alguém atrás. Daí não conseguiu pegar aqui o do Ghost ali. Hum, morreu. Boa. 11 e 5. Bora lá, bora lá, relaxa. Ahn, tem... Boa, o Pira levou um, tá ótimo. Linda, o Pira. Fica parada aí, velho. Dá pra pegar lá. Trouxe, trouxe. Mano, os caras são aqui dentro. É, tem dois aí, o atrás de mim aqui. Boa, o Gutt levou um. Foi, atrás de mim. Rafa gastou a granada. Eu tô indo por fora, eu tô indo por fora. Eu tô indo por fora, eu tô indo por fora. Tô na B, tô na B, tô na B aqui, velho. Rafa sem escudo, Rafa sem escudo. Rafa flutuando, Rafa flutuando. B, tem cara atrás de mim já, velho. Dá um tiro, dá um tiro, Rafa. Levou o Rafa. Rafa, foi, Rafa, foi. Tá bufada, Espinho. Tão tiro, tô tiro. Um, dois, um, dois. Matheus foi, Matheus foi. Jogou muito, mult. Tá levou o terceiro, provavelmente. Mano, o Tera tomou ganha, o Tera tomou. Tera tomou ganha. 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 Não consegui ajudar. Lindo, dois pontos. Dois pontos, relaxa. Calma. Bora. Não encostaram, hein, galera. Abriu pra caramba o time do Tera no começo. Nove, oito pontos. Quebra esse escudo. Cara atrás. Vou fazer o radar aqui atrás, velho. Rafa passou, Rafa passou, Rafa passou. Tô mirando o Rafa. Rafa levou dois HS. Terra atagada também. Terra atagada também. Mano, matou o cara atagada. Matou o cara atagada. Tá bom tiro, tiro rápido. Nice, nice. Levo os dois. Pega um só. Mais um na zona B. Três pontos em galera. Vira morreu. Linda, linda, linda. Ele levou. Olha na morte. Eu tenho meu super, tá? Eu tenho meu super. Ele tá de pack de veneno. Não voltou Mito. Tem dois super lá. Ele tá pack de veneno aqui no meu cofre. Ô porra, o cara tá aqui vei. Vou segurando. A galera tá mais atrás. 5, 2, 3 usou o super. O Ghost também usou. Levou um. Voltou. Ele vai ficar pulando. Ele vai ficar pulando. Rafa flutuando. Levou o Rafa também. Boa. Caralho, vamos. Empataram, empataram. Temos dois super velho. Tem um aí. Tem dois, tem dois, tem dois. Cuidado. Caralho. Grande final hein galera. MD5. Ó, agora vou abrir o Team Shot ali no super. A perna usou. Tá indo pra cima. Tem um atrás aqui hein. O Knight foi atrás dele. Ele usou o... Double Blade. Vamos ver se o Rafa consegue levar. Levou o Knight. É um tiro, velho. Ele levou o Terno também. Nice. Foi o Pira né. É. Tá bom. Pô. Rafa levou. Um ali. Matheus tomou dois GS. Sumiu. Morreu pro Rafa. Matheus ficou um tiro velho. Tentei, tentei correr. Calma. Cara. Revenge. Eu... Rafa divisou. Rafa divisou. Eu não sei cara. Eu não tenho uma torcida assim. Mas tem mais um aqui comigo? Por uma questão de proximidade, entendeu? De camisade. Eu sou mais próximo do Terno e do Matheus né. Matei. Boa, boa. Eu adoro gol. Meu Deus. Ó o raio. Boa. Peguei um. Nossa. Vai nascer atrás eu acho. Nasceu aqui, nasceu aqui. Cano, 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 cano. Sozinho esse cara velho. Tem dois. Não tem dois. Não tem dois. Tocou demais o gol. Tô por fora aqui. Deixa o Rafa rofar daí fora. Caraca. Igualzinho faz o skill do Knight mano. Tem um cara atrás de mim já aqui. Peguei essa munição dele. Peguei. Calma, 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 calma. Esse é o final senhor. Fiz o radar aqui. Fiz o radar, um virou pra mim. Eu tô tagado. Tá morrendo, tá morrendo. Nice atrás de você. Hum, merda. Que nerd do Matheus. Quem falou que era igual a Alony? Merda. Boa, 23, 24. Tá, relaxa. Relaxa um ponto. Colocar os dois na mesma parha, Alony. Vai gostar. Vamos lá, gauche avança. Primária na mão. Aí sem fissura, hein. Primária mas sem fissura. Ah, tá aqui na direita. É boa. Levou um. Nice, nice, nice. Boa. Se morrer mais uma vez, vou colocar dois. Nice. Tá puxando aí, puxando aí. Ah. Chega, chega. Tá aqui, tá aqui. Um wipe, um wipe, um wipe. Relaxa, um wipe. Oi? Linda, linda. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Boa, 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 boa. Nice, nice. Levou, levou o segundo. Boa. Boa. Muita, muita boa calma ali. Cê viu? Um cruzamento ali bem... Bem determinante ali na próxima jogada. Nesse aqui é um solo. Faz toda a diferença, né? Vem pra cá, vem pra cá. O Matheus tá vindo por trás já, tá? É o Rafa. Tenta voltar, Mito. Tchau, chama em mim. Peguei o Rafa. Nice, nice. Levou o Rafa. Dois, 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 entrou. O Matheus entrou. Nath, eu tá... Eu tenho aqui com o Peek. Eu tenho aqui com o Peek lá. Aham. Puxo o buffado, dei mais um tap. Tu tá no veneno. Foi, Matheus? Linda, 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 linda. Não sou, Smitho. Abre a live e voto pro Discord. Ô, boldo, acho que alpira, mano. Troquei, troquei. Nice. É no final aqui, eu não consigo ver, né? É, Roco, o que que acontece, cara? Eu tô no PC há uns 5 meses. Pira, pira, cuidado! Cara, demora pra tu pegar mobilidade, demora, sabe? É outro jogo, cara. Velocidade de jogo é outro. O FOV faz uma diferença maldita, né, Mercy? Tem bordo interno? Eu vi, eu vi. Eu acho que no PC, o que mais demora pra você pegar é a mira da escopeta. Sim. E também o time, né, do teclado, tipo, você pode até saber apertar o botão. Tá um, terra, tá um, terra, tá um. Eu vou executar, mas você não tem o time mental de apertar ele, então. É muito difícil, gente, jogar de escopeta no PC, é muito difícil, muito difícil mesmo. Vou, 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 porra. A sniper eu tô pegando o jeito agora, tô começando a jogar só de sniper. É difícil também, mas tá, agora a escopeta... Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui no fundo. A sniper da 140 lá perdoa muito o cheiro, né? Chimeu, 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 chimeu. 105. Matos com um, velho. Calma, calma, relaxa, Avenger. Só vai, né? Você mata, você mata, você mata. Relaxa, calma, um ponto, tamo ganhando. Rafa, um tiro, Rafa, um tiro. Nice, nice. Eu vou casa, eu vou casa. Rafa, foi, Rafa, foi. Extremamente disputada, partida boa, gostei de uma escopetada, um tiro, levou, não, morreu, Gouche, um dois, quase peguei, ele deu o Rift, tem Rift, tem Rift no canto, o Matos abriu o shield. O Terno tá um tiro. É, mas tem um dois... Boa, 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 boa. Nossa, boa, nice. Ficou bem. O Rafa já tá aqui, Rafa já tá aqui. Rafa entrou, Rafa entrou. Ele tá só meitando aqui. Pira segurando fora de sniper. Relaxa, relaxa, relaxa. Granador. Tem um cara embaixo, hein? Uh, morreu, morreu, morreu o Gouche. Troquei pra 12. Debole no Terno, debole no Terno. O Rafa tá aí, Rafa tá atrás do cover, Rafa atrás do cover aí, cuidado. Calma, 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 ele tá parado aí, o Rafa tá aí ainda. Caralho. Dá um shot, dá um shot, dá um shot. Nossa, muito boa, muito boa, muito boa. Terno tá um, Terno tá um. Vai levar o Terno também, eu acho, hein? Dá um tiro ainda, velho. Calma, 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 calma. Esquece, 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 tem vantagem, tem vantagem, calma. Não mais. Três pontinhos, o time do Gouche pegou a ponta aqui. Terno usou o dançarino. Também o português. Tem cara Dark, né? Vai atrás aqui, velho. Linda! Ai! Granador, tá morto. Boa, boa, boa. Pira, tô com você, calma. Tô com o Terno. Tem um obelinho, né? Acho que não pegou o ar, não? Pegou, pegou. Eu vou fazer uma coisa na porta. Tirar Dark. Tem dois meninos aqui, Dark. Passou, passou. Tem dois meninos aqui, Dark. Debole no Terno. O Terno vai tentando rush ali por dentro da casa, conseguiu levar o Rafa. Vê, rushou mais um, tomou o frontal. Pegou o Rafa! Pegou o Rafa! Pera aí, pera aí, o Terno tá vindo. Um tiro do Matheus, um tiro do Matheus comigo! Mas brincou com o Matheus. Peguei! Nossa, boa! Que insano, galera. Boa, caralho! Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Cano, 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 cano. Vai chamando o Samu. Entrou bem, entrou bem, entrou bem. Trucks, trucks, trucks. Rafa gastou melee, Rafa gastou melee, Rafa gastou melee. Rafa puxou o super, levou o Ghost. Nossa, boa! Tão tiro, tão tiro, tão tiro, tão Terno. Calma, calma, relaxa! Calma, calma, relaxa! Calma, calma, relaxa! 4 pontos! É, velho! É ele mesmo, Robolic. Boa, boa! Esquerda, esquerda, esquerda! Rafa, tá puxando? Tô mirando, tô mirando. Calma, relaxa! Tá puxando, tá puxando. É aqui, mano. Tá puxando, tá puxando. Mano, o Rafa passou doidão aqui. Boa, boa! Matei um! Nice, nice, nice! Levou o Rafa de novo. Boa, boa, boa! Porra! Mano, chama o sabão, man. Calma. Ah, nasceu aqui, nasceu aqui solo comigo. Lá na casa. Mas quer dizer que vai estar jogando bem, não. Só tem um solo aqui comigo, velho. Tá aqui o Rafa.